Olá, eu sou Adalberto Visco, presidente da Esbote. 19 de setembro é um dia dedicado a todos que fazem essa bela especialidade. É o Dia do Ortopedista, data da fundação da Esbote há 86 anos atrás. Graças ao excelente trabalho desenvolvido por todos nós e pela Esbote, a ortopedia hoje é uma das especialidades mais admiradas pela população. Parabéns, tenham um feliz e proveitoso dia. A Esbote tem muito orgulho de todos os seus associados. Um forte abraço. Esbote vale ser.